Música Prefeito Dr. Armando, ele que na noite dessa sexta-feira, dia 14 de junho, reuniu a imprensa para promover o lançamento do São João ao lado de toda a equipe aqui em Constituição do Almeida. Prefeito, o senhor inicia sua administração já promovendo um grande São João aqui no município. Boa noite, ouvintes da TV Sádio, boa noite à comunidade de Constituição do Almeida e cidades vizinhas. Nós estamos aqui lançando o nosso São João, o São João tradicional aqui na região, aqui em Constituição do Almeida e dentro das nossas condições, com a ajuda de parceiros da própria comunidade, do comércio local, com a ajuda também do governo do estado, Petrobras, nós vamos procurar fazer um São João que a população de Constituição do Almeida merece e que também esperamos contar com a visita das pessoas das cidades vizinhas que arranjam um momento para poder vir verificar, vir visitar a nossa cidade, quem não conhece também, que nós vamos procurar fazer um São João muito bonito. O que quer dizer, prefeito, das atrações que aqui foram apresentadas? Olha, as atrações, nós procuramos trazer atrações que sejam atrações verdadeiramente de forró. Revistamos colocar pagode e outro tipo de atrações, porque realmente já ficou constatado aqui que a comunidade de Constituição do Almeida prefere o forró, o forró pé de serra. Então nós temos atrações, boas atrações como Dois Valdantas, Falamansa, Chambinho, do Acordeon e outras atrações, mas sempre pensando nas condições da nossa cidade. Nós procuramos estar com o pé no chão, porque nós sabemos também das dificuldades que nosso município passa. Nós sabemos também que, por outro lado, nós temos uma tradição ver os familiares de Salvador, visitar seus familiares aqui em Constituição do Almeida e sempre esperam se divertir, se distrair. Então nós estamos procurando fazer as duas coisas, dar uma diversão e também não esquecendo das nossas dificuldades que nós temos no nosso município, como é uma zona rural muito extensa, alguns problemas de estrada, problemas de água. Então nós estamos não esquecendo desse problema que nós temos, vamos procurar fazer o São João e procurando cuidar dos nossos problemas do dia a dia na nossa cidade. Agora, qual a expectativa de pública nesse São João? Numericamente, eu não tenho como estimar, mas nós estamos focando principalmente a nossa comunidade, a nossa comunidade que vai estar aqui, nós vamos procurar colocar transporte para a zona rural, que é muito extensa, existe localidade aqui no nosso município, que nós gastamos 50 minutos para chegar à localidade com um pau cedro. Então nós vamos procurar facilitar o acesso das pessoas da zona rural para vir assistir o nosso São João. A TV SAI, Jornal Gazeta do Recôncavo, agradeço para as suas considerações finais. Então eu queria agradecer a todos vocês, né, da região, Santo Antônio de Jesus, Sapeaçu, Dom Macedo Costa, São Felipe, que venham aqui, venham prestigiar o nosso São João, o São João de Constituição do Almeida, e podem ter certeza que vão ser bem recebidos aqui na nossa cidade. Professora Conce Almeida, secretária de Educação aqui no município de Conceição do Almeida, fazendo a abertura do São João ao lado do prefeito e toda a administração. Secretária, já no início do primeiro ano, no São João, o que promete? Boa noite, agradecer à TV SAI de você mostrar presente aqui em nossa divulgação da grade oficial do São João, e dizer que a gente espera com esse São João 2013, que traz como tema fé, festa e tradição, né, promover o melhor São João de Conceição do Almeida. Agora, as suas considerações acerca dessa grade repleta de atrações? Bem, a nossa expectativa com relação ao São João é a melhor. Conseguimos trazer durante quatro dias, eu acho que, grandes atrações, né, além de tantos outros que se fazem presentes, eu acho que merecem destaque dois nomes, que é Fala Mansa, Dojival Dantas, Robson Farias, que já é uma presença marcante no nosso São João, além, é claro, que a gente não poderia deixar de fora as atrações locais, né, que é uma forma da gente estar revitalizando, e ao mesmo tempo, eu acho que está mantendo a tradição do São João em nosso município. Agora, por que a ideia de promover esses arrastões? Na verdade, eu acho que o arrastão é um traço, né, de um São João que se mostra com outras faces. Nós tivemos aqui em nosso município já há alguns anos, alguns arrastões, a exemplo do Passa Passa e o Arrastão do Murugu, que são dois arrastões que já têm, assim, uma tradição. Esse ano, o Boqueirão volta de novo, né, para participar do São João, e a gente incrementa, né, a nossa programação com o arrastão dos funcionários da administração, que, na verdade, promovem o arrastão com uma finalidade filantrópica, que é arrecadar fundos para que a gente possa entregar a Santa Casa de Misericórdia a um gerador. A TV Sagem da Nova Gazeta do Recônvago agradece o espaço que aberta as suas considerações finais. Não, a gente é que tem a agradecer a presença de vocês, o apoio. A gente quer, mais uma vez, firmar, né, essa parceria com a TV Sagem e dizer que a gente espera, não só no São João, mas, 18 de julho, a gente vai estar promovendo o aniversário da cidade. A gente quer contar com a participação de vocês, divulgando não só o São João, o aniversário da cidade, mas tudo aquilo que a gente certamente vai estar trabalhando durante esses quatro anos para trazer, não só para a Conceição do Almeida, mas também para os nossos visitantes. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.